Seja bem-vindo ao RTV Notícias. O Fundo das Nações Unidas para a Infância considerou 2014 como um ano devastador para milhões de crianças, com 15 milhões de menores apanhados no meio de violentos conflitos em todo o mundo. Entre as piores situações, a Unicef destacou a República Centro-Africana, onde 2,3 milhões de crianças foram afetadas pela guerra e cerca de 10 mil foram recrutadas por grupos armados. Na Síria, segundo a organização, mais de 7,3 milhões de crianças sofrem o impacto do conflito e 1,7 milhões estão refugiadas. Neste país, nos primeiros nove meses do ano, registaram-se 35 ataques contra escolas que mataram 105 crianças e deixaram feridas quase 300. Tanto na Síria como no vizinho Iraque, as crianças foram vítimas, assistiram ou até mesmo participaram na crescente violência extrema de grupos radicais. Na Faixa de Gaza, 54 mil crianças perderam a casa na ofensiva israelita do verão passado, durante a qual 538 menores foram mortos e mais de 3.300 foram feridos. Estas crises, por outro lado, contribuíram para relegar para segundo plano a difícil situação da infância em países como Afeganistão, República Democrática do Congo, Nigéria, Paquistão, Somália, Sudão e Iêmen. O surto de ébola, por seu lado, deixou milhares de órfãos na Guiné-Conakry, Libéria e Serra-Lioa e uns 5 milhões de crianças sem poderem ir à escola. Como é habitual, à quarta-feira tenho comigo César Oliveira. César Oliveira, muito boa tarde. Obrigado desde já pela sua presença. De facto, vemos aqui que 2014 foi um ano devastador para muitas crianças. Bom, este é um mundo, de facto, de contradições. Por um lado, há muitas sociedades que lutam pela natalidade e outras sociedades que lutam pelo devastar, digamos, dessas mesmas crianças, desses mesmos resultados das natalidades. Bom, estes são países que, acrescidos daquilo que é, se quisermos, o guia-mor para uma sociedade. Penso que o mundo devia preocupar-se um pouco com isso, para que esses países te encontrassem rumos mais acertados para deixarem a guerra, para deixarem as violências e, sobretudo, para ter muita atenção com aquilo que é o seu conteúdo, o conteúdo de uma nação, de um país, que são o futuro, não é? E o futuro são as crianças, dando-lhes melhor educação, dando-lhes melhor saúde, dando-lhes melhores condições para eles poderem viver e não para deixarem de viver. De facto, a reportagem que ainda há pouco vimos é confrangedora. Nós ficamos, nestas épocas, ficamos sempre muito marfanhados com estas imagens, com este tipo de coisas que acontecem pelo mundo fora e, se quisermos, devia ser uma máxima, digamos, do lema dos natais, devia ser uma máxima pela natalidade, digamos, para a preservação das nossas crianças, para a motivação dos próprios pais ou dos jovens para, digamos, incentivarem a natalidade e, de alguma forma, para que isso fosse um tema de referência, não só propriamente, nesta oportunidade de Natal está bem, mas não só no Natal, mas sempre. Durante todo o ano. É uma situação que é confrangedora, Helena, nós verificarmos que muitas vezes não temos capacidade para alterar este tipo de coisas, nós individualmente, mas as nações, que diabos, as nações, porque formam-se grupos de poder, grupos económicos, grupos sociais, grupos de risco, pelo mundo fora e há alguma impotência para contornar estas dificuldades. Portanto, que, de facto, era importante que o mundo se alertasse para esta situação, para este tipo de coisas que acontecem. E em Portugal, muito por culpa da crise que passamos, muitas crianças também se encontram juntamente com as suas famílias no limiar da pobreza. Bom, é, de facto, se calhar o pior dilema aqui em Portugal, porque os adultos, uns melhor, outros piores, vão tentando sobreviver. se não conseguirem passar com uma refeição mais, portanto, melhor, passam com uma refeição mais ligeira, mas as crianças é que afligem, normalmente as famílias, desde logo, não provavelmente só na alimentação, mas na própria educação, em meios para poderem sobreviver, para terem uma educação saudável, uma educação assertiva, dados os parâmetros que são definidos no mundo, nomeadamente na Europa, e, de facto, as famílias veem-se abraço com essa grande dificuldade. Muitas vezes, eles próprios se desenrascarão, desculpe que passe o termo, mas as crianças já não pode ser uma coisa para desenrascar, tem que ser uma coisa para lhes criar condições de alimentação, de vestuário e, sobretudo, educação, para eles conseguirem conviver e viverem e formarem-se no meio de todos, entre os mais favorecidos e os menos favorecidos, mas que aconteça para haver aqui equilíbrio, de equilíbrio para uma cidade mais ou menos desenvolvida e equilibradamente. César, estamos precisamente na época de Natal, uma época de grande, digamos assim, consumismo por parte das populações. Qual é a importância também desta época para o comércio tradicional? Olha, é se calhar a época topo, não é? Porque, no fundo, o Natal tem-se transformado, nos últimos anos, tem-se transformado numa época de consumismo, devia ser, se calhar, uma época direcionada para o imaterial, para aquilo que é a fé, para aquilo que é, digamos, as convicções da família, para aquilo que é, de alguma forma, a convivência entre as pessoas, a tolerância, mas não, estas épocas estão-se cada vez mais a tornar em consumismo, em épocas de consumismo, de grande materialidade, de uma azáfama e de uma congestionária vida, para que, nomeadamente estes períodos que deviam ser de alguma acalmia, se torem em momentos de grande pressão, vamos dizer, e que não deixem muito tempo para nós podermos, de alguma forma, refletirmos naquilo que é o verdadeiro espírito de Natal, Helena. Portanto, essa é uma situação que também se tem transformado nos últimos anos, pela via daquilo que é, digamos, de alguma forma, o apelo ao consumismo, que tem havido, e há, porque a economia também precisa destes momentos, sabemos disso, precisa muito destes momentos, e tudo fazem, canalizam todos os seus esforços para apelar ao consumismo, e isso, só há uma coisa que vai regrando um pouco ainda isso, que é as condições financeiras que as famílias cada vez têm menos, mas, mesmo assim, vê-se muito, muito, muito consumismo e muita atrapalhação. Hoje, neste caso concreto, estamos na véspera de Natal e continuam os mercados e as áreas comerciais completamente cheias, que é uma coisa impressionante. E, de facto, a Baixa do Porto foi também, por estes dias, invadida por uma multidão e também, sobretudo, por espanhóis. Que, nesta época, sempre visitam também a cidade do Porto. Sempre visitam, eles, como sabem, os espanhóis ligam mais à festa de reis do que à festa de Natal, e aproveitam para ver o envolvimento das cidades, que é sempre um envolvimento interessante para os turistas, e como, digamos, é um país também apelativo para as suas compras, para as novidades, para a gastronomia. E, portanto, o Porto também tem tido a preocupação, em Boa Verdade, há uns anos, a esta parte de criar condições para o turismo nos visitar, desde logo com a renovação e com a preparação de visitas aos patrimónios. E, de alguma forma, a movida própria da cidade é interessante e é apelativa para que venham turistas. E não só os turistas. Eu vejo muita gente que começa a repegar uma tradição que tinha antigamente, que era de se ir ao Porto, só ver as iluminações. E hoje já as pessoas vão ao Porto, à cidade do Porto, ao centro do Porto, ver a iluminação e o movimento. Já acontece muito isso. Irem as pessoas com as famílias. Está-se a recuperar uma tradição que havia há uma década ou duas atrás que se perdeu e agora está-se a recuperar. Bom, é bom. É bom que assim seja. Lá está. Tudo vai dar no consumismo. Mas é assim, são as épocas que são assim. E temos que... Era fazer um esforço para que esse consumismo também se tivesse algum tempo para a reflexão. Tivesse algum tempo para a reflexão. Porque é nestas alturas também que tem que se refletir um pouco naquilo que é a nossa vida, que é a nossa relação com as pessoas, aquilo que são as convicções, da própria família e, de alguma forma, encontrarmos um mundo melhor e um país melhor. E, portanto, de facto, também 2014 só, fazendo aqui uma retrospectiva daquilo que foi 2014, quais seriam os momentos que o César destacaria neste ano de 2014? Olha, tenho a ver... Então, tem havido, de facto, aqui em Portugal, os momentos marcantes são alguns momentos, desde logo aqueles que são direcionados ao povo para, digamos, para a falta de condições que, aliás, o corte de condições que o povo tem para poder sobreviver, para ter as tais condições para educar os seus filhos, para ter uma alimentação condigna. Portanto, isso aconteceu durante o ano de 2014, vários momentos ligados àquilo que foi a Troika, que foi a atividade da Troika, mas também do próprio Estado, que teve que regular e acertar algumas condições para poder competir e para estar a encontrar um rumo certo para o país. Esse foi o momento marcante, os momentos marcantes, mas também aqueles que se traduziram por algumas pessoas que, na justiça, que estão na alçada da justiça, que tiveram, de alguma forma, procedimentos que não deviam ter e que são corrigidos e que vão marcando e vão deixando toda a população preocupada com, às vezes, a ligeireza com que há algumas personalidades e não só cometem crimes de vária ordem, nomeadamente crimes mesmo de morte com os seus pares, com os seus filhos. É uma coisa terrível nós pensarmos nisso. Acho que no ano de 2014 acentuou-se muito esse drama, esse drama muito grande, independentemente os crimes de corrupção e não sei o quê, mas os crimes que nos entram pela porta, as notícias que nos entram pela porta dentro de todos os dias, quase, em 2014, acho que se acentuaram. Coisas incríveis, pais a matar filhos e a matar a mulher e os filhos e vice-versa, é uma coisa terrível. Depois, raptos feitos pelos próprios familiares, é uma coisa que é confrangedora. Portanto, esse foi um outro momento muito marcante. E outros aqueles que se ligaram, digamos, àquilo que é a má gestão ou, se quisermos, a intencionalidade de poderem usurpar os poderes e prejudicando terceiros, como aqueles que foram ligados à banca, nomeadamente no BES, em que afetou muitas famílias, afetaram muitas poupanças dos portugueses e que tarda muito que o Banco de Portugal e o Estado, mas sobretudo o Banco de Portugal, encontre soluções para ressarcir essas mesmas pessoas, porque se trata de poupanças que as pessoas fizeram durante muitos anos e que depositaram na confiança do Banco de Portugal, em que o Banco de Portugal é realmente responsável por cautelar essas mesmas poupanças, criando, digamos, avais para que essas poupanças estejam seguras e tarda a que o Banco de Portugal resolva o problema de muitas famílias que estão aflitas em termos da sua própria vida, até algumas empresas também estão aflitas em termos da sua própria exploração. Portanto, estes são os momentos muito marcantes que aconteceram, desde logo, aconteceu também um momento marcante, que foram as eleições europeias, que direcionaram a composição do Parlamento Europeu, não só em Portugal, desde Portugal, mas também ao nível da Europa, de movimentos radicais, à direita e à esquerda, que dão nota que a sociedade está descontente com tudo que se está a passar na política, com muita coisa que se está a passar na política. Exemplo disso também é aquilo que se passou na nossa vizinha de Espanha. Exatamente, exatamente, e que dão lugar, digamos, a estas oscilações que são preocupantes e que geram instabilidade e, se quisermos, também não acotelam aquilo que deve ser uma sociedade moderna e bem formada. Muito bem, César, para a semana voltamos a ver-nos, ainda em 2014. Eu gostava de aproveitar a oportunidade para desejar um Natal feliz, não só a todos, à Helena e a todos da casa e também aos nossos telespectadores, que tenham realmente um Natal muito feliz e que, sobretudo com muita saúde e com muita tolerância, que é muito importante, muita tolerância e muita esperança naquilo que há de Sarguá no 2015, que todos nós devemos construir como melhor. César, para si também, um bom Natal, um santo e feliz Natal para si e para a sua família. Voltamos a ver-nos para a semana. Muito obrigada, César. Muito obrigada, Helena. Mais um quinto da população portuguesa tem perturbações psiquiátricas. As perturbações mentais são as principais responsáveis pela incapacidade ao longo da vida. Mais de um quinto da população portuguesa sofre de perturbações psiquiátricas, sendo que as mais prevalentes são a ansiedade e a depressão. Números idênticos, no conjunto de 10 países analisados, só se encontram na Irlanda e já fora da Europa, nos Estados Unidos. Esta conclusão é apresentada na segunda edição do relatório Saúde Mental, em números 2014. As pessoas mais velhas apresentam uma maior probabilidade de sofrerem perturbações depressivas, de ansiedade e por utilização de substâncias, sendo que o risco é maior para as pessoas viúvas, separadas ou divorciadas. As mulheres são as que apresentam o maior risco de sofrer de perturbações depressivas, sendo que são também as mulheres que mais procuram ajuda de profissionais, de acordo com o relatório. E se é verdade que a mortalidade diretamente decorrente de doenças mentais não é quantativamente expressiva, as doenças mentais apresentam um elevado impacto na vida dos portugueses, na medida em que são as principais responsáveis pela incapacidade produtiva ao longo da vida. Tendo em conta o indicador dos anos de vida ajustados à incapacidade, as perturbações mentais e do comportamento surgem em destaque, só depois seguidas das doenças respiratórias e da diabetes. No grupo das doenças mentais destaca-se a sobrecarga causada pelas perturbações depressivas e pela ansiedade, referem os autores do relatório já citado. A temática do suicídio é também abordada num dos capítulos do relatório. Em 2012, registrou-se um ligeiro aumento do número de suicídios em Portugal, num total de 1.015 face a 2011. Ainda assim, quando comparados os dados de 2011 com os restantes Estados-membros da União Europeia, verifica-se que Portugal apresentava uma das taxas mais baixas. Em 2012, 66 a 92% das primeiras consultas de psiquiatria de adultos foram realizadas dentro do tempo de resposta garantido. Já na psiquiatria infantil e da adolescência, houve mais utentes a esperar acima do tempo de resposta garantido. Ficamos agora com uma exposição de presépios nos Açores, mais concretamente na Ilha Terceira. A expressão umnimija é muito usada nos Açores na época natalícia e dá nome a uma mostra de presépios patente ao público em Angra do Heroísmo. A RTA veio conhecer a sua história. Nos Açores, na época do Natal, é frequente ouvir-se o menino mija. Esta expressão surge como um convite e significa apenas que alguém espera a nossa visita na sua casa. Licores caseiros e figos passados fazem as delícias de uma tradição que remete para o final do século XIX. É uma expressão muito popular em que as pessoas, por hábito de visitarem-se nesta altura e nesta quadra natalícia, apresentavam o licor de leite, o vinho abafado ou outras, angelica ou licores caseiros que se faziam nas diversas comunidades ou freguesias, sobretudo aos ranchos de reis que apareceu entre a quadra de Natal e o dia de reis, em algumas comunidades mais comunidades, sobretudo rurais. Mas a casa que visitamos tem à nossa espera uma mostra de presépios. São 15 representações do nascimento do menino Jesus que estão patentes ao público na Irmida de Nossa Senhora da Saúde, em Angra do Urujmo. Isto representa uma época histórica dos presépios da Ilha Terceira e dos Açores do Mano Regional, sobretudo uma época de exportação da laranja para a Gisliberal e para a Grã-Bretanha. É que normalmente se usava a figura do menino Jesus de pé, enfeitado, não propriamente com antúrios, mas com japoneiras, e laranjas ou citrinos próprios das quintas que abondaram em quase todas as ilhas, sobretudo Samuel Terceira, Santa Maria, e ilhas que mandavam os seus barcos carregados de laranjas para a Grã-Bretanha e quase sempre para a Gisliberal. Na verdade, tem três características interessantes. O menino está de pé, a lembrar um reizinho, já um menino crescido. Tem as japoneiras que foram introduzidas aqui nos Açores a meados do século XIX e a economia representada através das laranjas. O presépio em si mesmo, a palavra em si é de origem hebraica. quer dizer, lugar onde ocorrala, ordil, onde se arrumam os animais, o gato. E vem, é bíblico, encontra-se no Evangelho de Lucas, na Bíblia e em outros textos, em que, na verdade, o menino nasceu numa gruta, perto de Belém. Há a palavra Belém interessantíssima, Bethlehem. Belém, Bethlehem quer dizer casa do pão, padaria, casa do pão. Uma ligação muito interessante, sobretudo àquilo que é importante nos cristãos, que é o pão ecorístico. Portanto, há aqui todo um simbolismo bíblico também ligado a isso. E que significifica a pobreza, a humildade, a vida nascente, a vida que se redime. E, sobretudo, tem um sentido profundo de acolhimento, sobretudo os mais pobres, a quem é anunciado a Boa Nova, os pastores, a quem a sociedade, no tempo de Cristo, rejeitava nem sequer poder entrar na igreja daquele tempo, ou nos templos daquele tempo, de Jerusalém, porque cheiravam a ovelhas. Este Papa diz que a gente tem que cheirar a ovelhas. Tem que pôr as mãos na massa e, às vezes, sujar os pés na terra. Porque quem trabalha que suja, as pessoas de luvas brancas e de mão fina, normalmente, não fazem nada. Há que dar agora um salto à Itália. O estilo do presépio moderno aparece a partir de São Francisco de Assis. O estilo moderno de presépios aparece a partir de São Francisco de Assis, em Grecio, na Itália, quando ele se lembrou, não de celebrar o Natal ou a Missa do Galo na igreja, mas num bosque próximo, numa floresta próxima, fazendo umas imagens de barra grandes, portanto, figuras, 1222 aproximadamente, em Grecio. E isso começa a pegar um pouquinho, sobretudo, para onde iam os franciscanos. Ora, sabemos que na Terceira e nos Açores, quase todas as ilhas têm uma cultura popular franciscana, que se traduz nos presépios, nas vias sacras, nas procissões de passos ou de penitência. Portanto, isso é a matriz franciscana, deixada pela cultura franciscana, aqui, sobretudo, também nesta ilha Terceira de Jesus. O passo que a cultura dos jesuítas é uma cultura mais erudita, mais de arte, mais de saber, que também trouxe as suas marcas aqui e deu a esta cidade, por causa deste colégio, o título daquilo que ela ainda detém, espero que possa ter ido a uma cidade da cultura. Isso é importantíssimo. Voltas na História e o presépio ganha outra projeção, junto do povo, sobretudo nos séculos XVII e XVIII, que se vai expandindo por toda a Europa. Enquanto nos presépios da Europa, estou falando da Europa Católica, aparecem figuras somente ligadas à Bíblia, Maria, José, o Menino, os Pastores, o Anjo, os Reis Magos, mais uma outra figura bíblica, às vezes um profeta do Antigo Testamento ou alguém assim que é citado na Bíblia, em Portugal sempre houve o hábito de misturar o povo e as figuras do povo da época nos presépios. Isso é uma originalidade portuguesa. E, sobretudo, essa originalidade ganha grandes dimensões quando a família real, ela própria, estimula a participação da arte e a criatividade, por exemplo, de um grande artista, que é Machado de Castro, em Portugal. A tradição traz sempre uma novidade ao longo dos tempos. Em evidência, os recursos e a criatividade. Um presépio encaixado em vidro, um tipo de registro, em que é feito aproveitando pequenos buzos e pequenas outras coisas. Um pouquinho há estilo Machado de Castro, evidentemente, não tem nada a ver, mas que é extremamente criativo e aproveita os recursos que se dispõem. Há aqui outro tipo de registro, que é este que está aqui à nossa frente, em quadro, estilo franciscano, é muito bonito, e que, na verdade, nos faz recordar as casas pequenas, sobretudo dos casais que não têm grandes possibilidades de fazer um presépio, mas que são capazes de fazer uma moldura com o presépio preso numa parede. É uma maneira simbólica de o fazer. Muitas das recriações do presépio dão uso a materiais reciclados, como papel e tecido. Outras reportam-se mais às figuras tradicionais. Mas todas envolvem a população, ou não estivéssemos a falar de um trabalho desenvolvido pelos Centros Comunitários do Conselho de Angra do Urismo. Aqui dos Açores, os presépios, vamos lá ver, três períodos grandes de presépios. O presépio de relvas, de trigo, de influência, certamente, da algarvia, de colonos que vieram do algar, os presépios da época industrial da exportação da laranja, e os presépios de musgo, muito, muito populares, praticamente todas as freguesias faziam-nos, e até muitas vezes as igrejas também os adotaram dentro do próprio templo, quando havia essa possibilidade. Ainda hoje, algumas ainda os fazem, isso é importante. Materiais regionais que aparecem, por exemplo, a criptomera aparece só depois do final do século XIX, do fim do século XIX, do princípio do século XX. E muitas vezes os presépios não estavam associados nem à árvore de Natal, nem à crua de Advent, como aqui não está, evidentemente não se esperava que estava essa aqui, que é uma arte mais do norte da Europa e do centro da Europa. Uma arte mais anglo-saxónica, mas que também representa a festividade do Natal. Para fazer, há que aprender, e para isso nada como a partilha de conhecimentos dos nossos pais e avós. Com algum gosto vejo aqui algumas inovações, como seja a introdução de novas maneiras de fazer e de criar um presépio, ou de recriar um presépio. Alguns até são feitos para idosos. Bom que seria que os novos também aprendessem a fazer presépios, e a recriá-los. A exposição O Menino Mija convida assim o público em geral a visitar os 15 presépios na Irmida de Nossa Senhora da Saúde em Angra do Heroísmo. Esta iniciativa surge no âmbito da programação de Natal organizada pela Autarquia Angrense em parceria com a Câmara de Comércio Local. E ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. E em todo o país é esperado céu limpo. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 5 graus e uma máxima de 14. Em Lisboa, a mínima será de 6 graus e a máxima de 13. E em Faro, a mínima será de 9 graus e a máxima de 18. É tudo por agora, já sabe, a informação regressa amanhã. Até lá, fico bem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto